O exílio já passou A canção tem que voltar O Deus que restaurou a sorte De Sião agora com você está Diz que eu tinha o seu olhar Deixa o mundo perceber Que a sua alegria não é fantasia É um novo dia, Deus é com você Seu choro já sou Como um deserto arido de novo Mas ele invadido foi Por ondas de amor até que se tornou Um jardim fechado do Senhor Deixa ele caminhar no seu interior Abre as janelas da alma pra ver Aquilo que Deus preparou pra você Ninguém viu, nem ouviu É inédito, você precisa crer Se com as lágrimas molham o chão Comece a cantar a canção de Sião Aleluia, aleluia Volte a ficar como quem sonha outra vez O exílio já passou A canção tem que voltar O Deus que restaura o açor Do Anderson agora na tua casa está Descute o teu olhar E deixa o mundo perceber Que a sua alegria não é fantasia É um novo dia, Deus é com você O seu choro já sou Como um deserto arido de dor Mas ele invadido foi Por ondas de amor até que se tornou Um jardim fechado do Senhor Deixa ele caminhar no seu interior Abre as janelas da alma pra ver As coisas que Deus preparou pra você Ninguém viu, nem ouviu É inédito, você precisa crer Se com as lágrimas molham o chão Comece a cantar a canção de Sião Aleluia, aleluia Volte a ficar como quem sonha outra vez Aleluia, aleluia Eu volto a sonhar Você pode dizer Aleluia Eu volto a sonhar Mais uma vez Aleluia Volte a sonhar Aleluia Volte a sonhar Eu abro as janelas da alma pra ver As coisas que Deus preparou pra você Ninguém viu, nem ouviu É inédito, você precisa crer Eu abro as janelas da alma pra ver A canção do Senhor Aleluia Aleluia Vão te navegar Como quem sonha outra vez Como quem sonha outra vez Eu vou sonhar outra vez Como quem sonha outra vez Glória a Deus! Não te sofrer! Aleluia!